Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Dando sequência ao processo de enxugamento do elenco leonino, visando alcançar um número ideal de jogadores a serem trabalhados pela comissão técnica, já que o Leão só tem pela frente a disputa da Série B, até o final da temporada, bem como buscar dar rodagens a jogadores que não vêm atuando, e também enxugar a folha de pagamento da equipe. O esporte acertou a saída por empréstimo de mais um jovem destaque formado na base leonina. Trata-se do zagueiro Rian, que foi emprestado ao Atlético Cearense, até o final da atual temporada. O anúncio foi feito pelo clube cearense, por meio de suas redes sociais. Atualmente com 20 anos de idade, o zagueiro de 1,84m, é natural de Garapé Grande, no Maranhão. Chegou à base do esporte em 2019, vindo do 15 de novembro do Maranhão. Pelo Leão, disputou as principais competições de categoria de base do país, como Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Pernambucano, sendo campeão deste último na temporada 2019. Na temporada passada, o jogador integrou o elenco principal do esporte, na disputa da Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, atuando em uma partida em cada uma das competições. O vínculo do jogador com o clube, encerra no final da atual temporada, e não foi informado pelo clube até o momento, se houve prorrogação do mesmo, prática comum quando clubes emprestam jovens promessas da base. Antes de Rian, o esporte já havia emprestado outros garotos formados na base do Leão, como os laterais direitos, Elias, que foi para o Botafogo da Paraíba, e Diego, que foi para o Sergipe, o zagueiro Pedrão, que também foi para o Sergipe, e o volante Alessandros, que foi para o Retro. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!